Gravatar, ano de 2007. Em breve, nesta agradável cidade, surgirá o novo educandário nordestino-adventista. Fazenda de 69 hectares, localiza-se a margem da BR-232, importante rodovia federal. Os recursos vêm de doações e da compra de lotes por interessados. O terreno já foi adquirido. Os cuidados estão sendo tomados para que as obras iniciem logo. Para muitas pessoas, é o renascer da esperança. Deus vai fazer com que... Foi com esse vídeo que apresentamos a campanha Todo Sonho Começa com Sacrifício. Era o começo de um grande sonho para a educação adventista no Nordeste. Estava dado o anúncio para a missão. Construir o Instituto Adventista Pernambucano de Ensino. O que será que aconteceu desde que essas imagens foram gravadas? Será que esse sonho já se tornou uma realidade? Quero que você me acompanhe agora para descobrir de que maneira o que era sonho se tornou em uma grande esperança. Aqui, à margem da BR-232, em Gravatá, o sonho começa. Neste lugar, mais de 3 mil crianças e adolescentes farão parte da história da educação adventista no Brasil. No dia 4 de agosto de 2010, autoridades de toda a América do Sul estiveram neste lugar para o lançamento da Pedra Fundamental do IAPE. Aqui será construído um monumento que exalta a verdadeira educação pautada em valores eternos. O primeiro passo foi dado. A arrancada começou. Em breve, o IAPE será uma realidade, levantando bem alto a bandeira da educação adventista para todo o Brasil. E tudo isso neste lugar de natureza exuberante e clima agradável. O futuro já começou. O que era sonho, agora é esperança. Em breve, neste lugar, será realizado um culto de ação de graças, agradecendo a Deus por essa grande dádiva. Vibre com a gente. Esta é uma conquista da educação adventista em todo o Brasil. Vibre com a gente. Amesis. Ameis. Amesis. Obrigado.